Mãe, não assina! Quieta, garota! Filha! Não, amor, você deve estar sonhando. Toma um drink aqui que você vai melhorar. Não, não quero. Eu quero dormir. Eu só quero a minha cama, a minha coberta. Ela já foi. Não, mãe, você esqueceu de assinar um contrato. Volta aqui. E aí, conseguiu? Ela assinou o contrato da herança? Não. Tudo culpa daquela pirralha. Pode deixar comigo. Essa pirralha me paga. Vai dar certo. Ela pode ter conseguido dessa vez, mas eu tenho um plano. Sobrinha linda, eu te trouxe a tua bolacha favorita. Você vai adorar. Não, obrigada. Não tô com fome. Mas coma só um pedacinho. Tá bom. Vou fingir comer, porque senão ela não vai me deixar em paz. Falsa. Que bolacha horrível. Preciso provar pra minha mãe que eles são falsos. Aqui, amor. Assina aqui. E tem que ser rápido. A casa caiu pra você. Eu já liguei pra polícia e já mandei todas as provas. Alô, polícia? Alô. Eu tenho uma denúncia. Sim, pode mandar. Eu já mandei todas as provas. Eu já mandei.